MÚSICA 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 Ah, não é tão fácil. 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 Ah, não é fácil. Ah, não é tão fácil. Ah, não é 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 fácil. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Epa, epa, yee-haw! Say goodbye! To Matte Technology Epa, epa-e-cha! Gah-ha-ha-ha-ha! Essay goodbye! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, I just can't bear to watch. Oh, I just can't bear to watch. Oh, I can't bear to watch. Oh, I can't bear to watch. I can't bear to watch. Oh, 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 I can't bear to watch. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL